Muito obrigado, Sra. Presidente. Começarei por, saudando Nuno de Carvalho do PSD, dizer-lhe que a sua pergunta tem uma resposta muito simples. Qual é a diferença? Eu sublinho-lhe já uma diferença daquilo que foi feito no passado. Para não culpar-me sempre, Pedro Passos Coelho tem imensas culpas, mas os senhores incomodam-se muito com isso. Vamos falar da Sução Cristas. Ela extinguiu mesmo o Arco Ribeirinho Sul. Sabe com que razão, Sr. Deputado? Para poupar 300 mil euros para pagar uma dívida não se sabe bem do quê. Está a ver qual é a diferença? É que os senhores extinguiram um instrumento que tinha acabado de ser criado e que era liderado pelo soldoso Engenheiro Fonseca Ferreira, um homem que tinha provas dadas em tantos sítios. Mas olha outra diferença, Sr. Deputado. São 128 milhões de euros que vão ser investidos em descontaminação. Mas permite-me que sublinhe uma perplexidade. Eu estava à espera de uma pidaquização deste discurso, mas mais deste lado. A forma como o Sr. Deputado abordou aqui esta questão, a questão que nós queremos sublinhar sobretudo é a proximidade com que o Distrito de Setúbal tem com o Governo. Sr. Deputado quis falar aqui de um conjunto de coisas. Olhe, há uma coisa que o Sr. Deputado terá que revisitar. Ou acha que o eleitorado é todo estúpido, ou acha que as pessoas desconsideram a inteligência de nós próprios e o que aqui fazemos, ou então a sua avaliação de tudo o que nós fazemos é errada, não teria merecido por parte dos portugueses a legitimação que mereceu. Sr. Deputado, tenho de me lamentar, mas eu respeito todos os que votaram em mim e os que não votaram em mim. Convinha que o Sr. Deputado começasse a fazer a mesma coisa. Sr. Deputado, a Joana Mortágua confesso-lhe a dificuldade em responder-lhe quando se me dirigiu a mim como se eu fosse um representante do grande capital. É equipe seu e, como tal, não posso perder mais tempo na resposta àquilo que disse, porque todas as considerações que fez são coisas que me escapam e, relativamente a qualquer atentado ambiental, nós cá estamos e cá estaremos para lhe fazer frente, como sempre tivemos. Olhe, como, por exemplo, nas dragagens do SAD, onde todos criaram alarme e nós acompanhámos e que correu bem. E depois de correr bem, ninguém mais veio dizer nada, nem do Bloco de Esquerda, nem da outra força política. Sr. Deputado, Bruno Anto, termino por si. Eu não estou aqui, terminam sempre com vergonha e perguntam sempre se há coragem. É muito difícil, é muito difícil passar pela vergonha daquilo que acabou de dizer. Os transportes não avançaram no barreiro porquê? Oh, Sr. Deputado, eu não misturo os mandatos autárquicos, os mandatos parlamentares. Eu sei que passa muito tempo em Loures, ainda bem. Tenho respeito pela deputada Joana Mortágua, que não está aqui, noutra condição que não nessa. Mas quero lhe dizer uma coisa só para perceber as coisas que vocês às vezes aqui dizem. Sabe porquê que os transportes não avançaram no barreiro? É que há mais de 60 anos que nós temos transportes municipais. Sr. Deputado, está a ver. Sr. Deputado, queria que nós instalássemos dois. Portanto, quando querem regionalizar e fazer de pidaques destas discussões, pelo menos conheçam aquilo que estou a falar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.